Oi, gente, tudo bem? Isso aqui é o Fale Conosco, né? Tem alguma coisa pra falar antes disso? O programa de hoje é uma festa temática chamada Fale Conosco. Nossa, eu tô até bem nervosa. Lida com isso. Eu amo esse programa. Graças a Deus, gente. Tá fazendo sucesso. Tô de olho em vocês, hein? Tô de olho em vocês. Porque, afinal de contas, a gente tá investindo tempo na nossa vida aqui, ó, junto. A gente já troca likes. Vamos mantendo essa conversa, tá? Estimula aí todo mundo, traga novas pessoas pra gente aumentar toda essa população de Fale Conosquenses. Você vê que na internet a gente acha pérolas, gente. A gente vai falar de outra coisa agora. Ai, eu tenho um chafariz. Só um minutinho, tá? Jorge Luiz Fortunato. Porfa! Ele é amigo? Porque ele é meu hater brasileiro. Hashtag Fale Conosco. Hashtag Fale Conosco. E era mais isso que eu tinha pra dizer pra vocês, tá, Brasil? Entendeu, gente? Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!